Quero declarar a vocês o meu mais profundo e total orgulho como a minha indignação contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Aqui no Parlamento eu tenho atuado em defesa das pessoas e das comunidades com doenças raras. Primeiro, na luta em defesa do direito de ter um remédio público e gratuito, por mais caro que seja. Segundo, eu sou autor da lei que criou o Dia Nacional, 15 de maio, como reflexão a respeito da multopolisacaridose. E também, como tem essa dúvida, nós vamos votar com muita garra e vamos cobrar no plenário da Câmara ao senhor presidente Lira para que se cumpra aquilo que a senhora aqui, tão emocionada, falou a respeito da situação. Nós estamos juntos em defesa da dignidade humana. Um abraço, pessoal.